Música Layout é a melhor disposição das suas máquinas e equipamentos para otimizar o trabalho dos funcionários. Vamos conversar um pouco sobre o layout da produção. Layout é o esboço, é a estrutura da sua área produtiva. Qualquer layout serve? Claro que não. Primeiro, o layout deve considerar o fluxo de produção. Por exemplo, matéria-prima sai do estoque, passa para o molde, modelagem, corte, costura, acabamento, produto final vai para o estoque. Então, eu tenho que considerar o fluxo do produto, matéria-prima e produto final, para que as pessoas não topem pelo caminho. Elas criam um trânsito muito intenso na sua indústria que pode provocar acidente. Então, considerando o fluxo de produção, eu organizo as minhas máquinas e determino por onde os meus funcionários vão caminhar. Isso aumenta a segurança da sua indústria. Um bom layout racionaliza também a utilização de material, porque esse material, percorrendo o menor caminho possível, evita o acontecimento de acidentes e perda por mau uso de matéria-prima e de produtos de acabamento. O layout deve levar em conta a célula de produção, que é uma equipe de trabalho envolvida exclusivamente com a confecção de um produto. Ou seja, uma costureira corta o viés, passa para a outra máquina para costurá-lo, que passa para a outra máquina para fechar o viés costurado. Esse grupo de pessoas e de máquinas trabalhando em uma única peça recebe o nome de célula de produção. Na célula de trabalho, o layout deve contribuir para evitar a existência de gargalos, o acúmulo de trabalho ou a falta deste. Nesta célula, o trabalho deve escoar num mesmo ritmo. Para isso, é necessário uma coordenação. Os materiais devem movimentar-se por entre as instalações em fluxos lineares, minimizando zigue-zagues ou recuos. Organize os processos de produção que estão relacionados entre si, de tal modo que os materiais usados sigam numa linha reta, quando passarem de uma máquina para outra. É o que chamamos de layout por produto. O produto é que deve se movimentar e não os funcionários. É o sistema de layout mais usado em confecções de roupas. O esforço humano despendido para o manuseio ou transporte de qualquer material deve ser o mínimo possível. Os materiais pesados e volumosos devem ser movimentados na distância mais curta possível entre os locais ou setores que os usam nos processos de produção e ficarem próximos às áreas de recebimento e embarque. Se a mercadoria é transportada em equipamento móvel, esse deve transportar cargas completas todas as vezes. Cargas vazias ou parciais devem ser evitadas, pois é uma forma de desperdício de tempo, esforço ou combustível quando for motorizado. O número de vezes que cada material é movimentado deve ser o mínimo. O sistema de layout que você deve usar na sua confecção precisa ter flexibilidade para prever situações inesperadas, como por exemplo a quebra de equipamentos de manuseio de materiais, mudanças na tecnologia do sistema de produção e expansão futura da sua capacidade de produção. Legenda Adriana Zanotto